Sim Não é o momento que você vai apresentar Um coração afastado e muito mais Tudo o colorado vai Cercá-la na laira e calcita-tá De regalos celestia Um sorriso e mirada A confirmar um minuto está equivocado Muito bom, gente Vamos ver o tempo, não? Vamos ver o tempo, já não queria Se o céu vai abrir para mim Não é o momento que você vai apresentar Um coração afastado e muito mais Tudo o normal vai sacar a laira e calcita-tá De regalos celestia Um sorriso e mirada A confirmar um minuto está equivocado Se um dos avanças para outro E agora me quis segur Ai, por isso que não tava até que E aí, por isso que não tá aqui É queima ruia, é queima ruia É queima ruia, é queima ruia É queima ruia, é queima ruia E chamou bom do Kogô, Kô Bô da Rai a doerê E chamou bom do Kô, Kô Bô da Rai a doerê É opido e chamo de notícia Sim, sim, é bom, né? O que é 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 Amproximo destino lo já Destino tabataque Destino tabataque Cunho salto pa ue No por a evite rama No por a evite rama Cunho salto pa ue No por a evite rama Et tava tanskiti Cunhater de moro de escurri Destino tabataque Et tava tanskiti Cunhater de moro Destino tabataque Cunho salto pa ue 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 A hora de buscar a vete Acer de uma vete A vida de você A cabra mais inquieta Você vai se tocar Você vai se tocar Você vai se tocar Você vai se tocar A briga vou abrir para mim Para o amor A briga para mim Para o amor A briga od A sei que você vamos Ei Please Dá pra mim Você vai me Ei E Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.